A CIDADE NO BRASIL Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questione Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. E a partir de hoje, pessoal, mandem suas perguntas para o e-mail henricristo.naweb.gmail.com E não esqueçam de sempre colocar a cidade na frente da pergunta. No ar, henricristo.tv Meu Pai, Senhor Deus, no intuito de evitar repetitivas e inoportunas indagações, meu Pai, Senhor Deus, determinou que após invocá-lo, concedendo a bênção, eu proceda com a dissertação antes de responder novas questões. O Pai, eterno e infame, Deus impalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto qual tu és os temíveis, tu descobrem, tu veem. Abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, que tua e tua glória perturam sempre, O Pai. Agora, meus filhos, que ouviste falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei, pronunciando o meu retorno. Eu sou o emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho, dizendo, Acorda-te, ignorante, desperta-te, sou em Cristo, filho do homem. Somente o demônio, heróide exposido pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, Se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só em pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser ingriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onicente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitas virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24 E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E junto para me distinguir deles, meu Pai me rendeu com um novo nome, Imre, em Apocalipse 3, versículo 12, Imre é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I, Imre, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, quando me agonizavam na cruz, quando cospiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam nas Escrituras. Imre é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos, meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem, e veem quem sou, benditos são os ouvidos que me ouvem, me reconhecem pela minha voz, bem-aventurados são vós, vós que me escutais, que eu sou vos falo, que escuto o meu Pai, em mim, que a paz seja com todos. Vamos então a primeira pergunta, que é do Guilherme Feldens, do Rio de Janeiro. Por que o vício é tão difícil de ser vencido? Porque o vício, primeiro, o vício, o vício, pernicioso, que tem os vícios salutares. Por exemplo, você pode ter o vício, adquirir o vício, de cumprir o horário, de ser rigoroso nos teus compromissos. Esse é um vício salutário. Você pode ter um vício, prece, prece, porque todas as moedas têm duas faces. Pode ter um vício de responsabilidade, de botar a tua casa toda em ordem, tudo limpinho, tudo organizado. Aí, esse sujeito é muito metódico. Ele é mais, esses são os vícios salutares. Agora, o vício pernicioso, que é o vício de usar drogas, do alcoolismo, que também é uma droga, aí é difícil de deixar, porque o agente do vício fica de plantão, fica vigiando. Se tu vai mordir, tu dê uma escapadinha, ele está ali em cima. Tu faz sentir. Eu vou te dar um exemplo do vício do cigarro. um vício comum, parece, né? Cigarro parece que é um vício oficial, até, até muito recentemente, eu fazia propaganda de cigarro, tudo, né? Então, quando um indivíduo resolve deixar de fumar, por isso que, quando eu vou ensinar alguém a deixar de fumar, eu, eu queria deixar de fumar, eu digo, agora não pode. Tu tem que esperar uns três meses, daí tu volta aqui. Mas como assim? Por que não posso agora? Porque não pode. Tu ia deixar de fumar agora, tu ia ter uma hora caída. Então, tem que esperar, tu tem que amadurecer, né, no teu sistema, aí tu volta aqui, eu vou te instruir como proceder. Eu estou citando um cigarro, que é aparentemente um víciozinho, assim, bravo, né? Mas vejam bem o que que acontece com o fumante no terceiro dia que ele não fumou. Do terceiro dia em diante, o maligno vem e diz para ele assim, primeiro que o maligno manda pessoas fumarem os cigarros mais sofisticados, importados, perto dele. E vem oferecer para ele. Aí depois, quando ele nega, diz, não, não quero fumar. Daí o maligno diz para ele, está vendo? todos podem fumar, só tu não podes. Tu és o único que estás proibido de fumar, eles podem, olha como estão fumando e tragando o cigarro e tu não podes. Daí o indivíduo que não estiver preparado, por isso que eu para fazer, ajudar alguém de deixar desse vício, que parece ser, ser um vício branco, mas não é? Eu disse, que eu repito, que tem que vir de novo um outro dia, daqui três vezes. Então daí, se ele, na hora, a única forma dele sobrepujar esse vício é responder, que o maligno fala dentro do neurosistema dele, é responder assim, todos podem se contaminar com o tabaco, com a nocividade do tabaco, mas eu não quero. E responder ainda ao maligno, lá dentro da tua cachola, o que que é o cigarro? No que consiste? se não, no rolo de fumo, envolto num papel, com um idiota numa ponta, e o fogo na outra. Isso é o cigarro. Ele tem que responder assim, se ele estiver preparado para responder assim, daí consegue se livrar. recentemente eu vi, faz 40 anos que eu falo que a... como é que é essa... tem um nome, sempre que eu não lembro agora. Cannabis. Cannabis. uma planta bonita até. Que eu falo que ela altera o neurosistema. Faz 40 e tantos anos que eu falo isso. E agora, na ciência, eu até mandei, sugeri que colocassem no observatório sideral, na ciência vem a prova agora daquilo que eu falo há mais de 40 anos, que os que fumam o cannabis ficam mais lento no raciocínio, mais lentos, que fumam a maconha. Está lá, eu mandei colocar estudo científico, depois de 40 anos que eu conheço, eu vivi muito, andei muito, viajei muito, convivi com muito tipo de pessoa, tive a ocasião de me ofertarem a usar essa porcaria, eu nunca usei. Não sou contra que use, cada um que faz o que quiser do seu neurosistema, só estou dizendo que faz mal sim. Por isso que tem pessoas que demoram para raciocinar, é leve, legal, porque elas deixaram o cérebro ser alterado com essa porcaria. Além do cheiro, que é horrível, o cheiro assim, desconfortável, agradável, eu acho, de longe eu sei quando a gente vai usar isso, pelo cheiro, porque eu sou muito sensível ao negócio de olfato. Bom, então daí está aí, é claro que tem, alguém pode ser ofendendo, porque hoje em dia a maioria dos jovens usam isso, mas quero dizer que podem usar, e esse é um problema de cada um. Só que eu digo que se puder evitar de usar para ter mais saúde mental, para o neurosistema funcionar melhor, evitem. Como eu disse, agora tem um estudo científico, eu sei que tem países até que já legalizaram, e aliás, está certo, mas que legalizam, porque aí quando legalizam, elimina a figura do traficante, porque aí as pessoas cobram em qualquer lugar e não tem mais traficante. Então, eu não estou contra, e sim estou explicando, respondendo a pergunta do Guilherme, do Rio de Janeiro, a nocividade disto. Mas eu vejo, eu não tapo o sol para prender, eu não sou cego, eu vejo a juventude, não só do Brasil, mas do mundo, digamos assim, para fugir da realidade contemporânea, para fugir da loucura que se tornou a sociedade contemporânea, para fugir dos alimentos enlatados, para fugir das comidas pré-fabricadas, das doenças inventadas em laboratório, eles fogem, eu vou fumar uma coisa aqui que me deixa um tempo legal, coisas, se alguém quiser se escapar de tudo isto, e ficar em paz, em harmonia, e nunca é tarde para parar quem está contaminado, hoje eu não vou mais falar sobre isso, porque também não quero tanta gente pensar contra mim, já basta os que estão pensados, já basta os que já naturalmente são contra mim, mas imagina, eu vou falar ainda contra isso, mas é verdade, que atinge sim o neurosistema, um dia se voltarem a abordar esse assunto, eu vou contar uma história, uma experiência de sobrevivência que eu tive para não usar isso aí, tem todos a minha base. Light e Agami, de Contagem, Minas Gerais, se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, por que este se arrependeu várias vezes na Bíblia? Essa pergunta é muito ótima, vem a calhar, porque daí dá para explicar de novo primeiro que a Bíblia, reitero uma vez mais, a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, metáforas e... Parágrafos. E parágrafos, tá? Então, a Bíblia, é isso que eu acabei de dizer, somente com a anuência do Altíssimo que alguém pode ver, sentir a realidade da lei divina lá. É como uma parábola dos diamantes, você tem que remover as palhas para achar o diamante. E a Bíblia é isso, você não pode abrir a Bíblia e ler ela sem invocar o Altíssimo primeiro e pedir a Ele, ó Senhor, me concede a graça, me concede a graça de assimilar as Tuas coisas, de ver o que realmente está aqui. Porque então a Bíblia, tem partes da Bíblia que deveras uma pessoa racional que lê a Bíblia sem compreender a metafísica, o lar místico, é claro que ela vai jogar no lixo. Tem coisas lá horríveis na Bíblia. Massacre, José mandou matar mulheres, crianças, tem lá Ló, tendo relações carnais com as filhas. Então tem muitas coisas na Bíblia que se alguém não pedir ajuda do pai para compreender, efetivamente é melhor nem abrir a Bíblia. Agora, quanto a arrependimento do Senhor, aí respondendo a pergunta dela, ele jamais se arrepende, isso aí não foi ele que mandou escrever isso aqui. De novo, carece de pedir a ele, como ela está fazendo agora, que eu, da parte dele, obediente a ele, vou respondendo. que ele jamais se arrepende, aí que está o perigo de ler a Bíblia e levar ao pé da letra, como os evangelhos fazem, que depois saem por aí com a Bíblia como se fosse desodorante debaixo do braço. Deus é perfeito, onipresente, onicente, onipotente, logo ele nunca se arrepende do que faz e ele sabe tudo o que vai acontecer aqui em milênios e sabe o que aconteceu no passado. Então, esse equívoco que está lá, que Deus se arrependeu do dilúvio, de criar o ser humano, quando não é um erro de tradução, quando não é um erro humano, então, carece da interpretação do ser humano. Mas ele jamais se arrepende de nada que ele diz, até porque as coisas que ele criou, que ele não fica, Deus mandou, aí está o outro erro. Deus mandou um dilúvio para a interpretação da Bíblia que tem que ser feita. Deus não mandou um aguarau, um dilúvio para matar todos os habitantes da terra. Não! Mandou que Noé explicasse por que que ia acontecer aquilo naquelas paragens, consequências da violação das leis, mas não era ele, Deus não castiga. Ele é tão perfeito que não precisa castigar ninguém. É por força de expressão que Deus te castiga, Deus vai te castigar. Não! Ele criou leis tão perfeitas que quando elas são violadas, aquele que viola impõe o seu próprio lático para se autoflagelar. Aquele que viola a lei. Porque as leis que ele criou são perfeitas e não tem como fugir delas. Então, quer dizer, não é Deus que castiga, não é Deus que se arrepende. A interpretação é equivocada da Bíblia é que diz Deus te castigou, Deus vai te castigar. Deus não está como muitas pensam, o chicote vai ser um prato. Imagina, haja tamanho desse chicote para atingir todos os habitantes da Terra? Não! Ele é perfeito, criou leis perfeitas que quando violadas produzem ação e reação, produzem as doenças, produzem as coisas horrorosas que estão acontecendo no planeta Terra. Esta é a realidade. Então, a resposta dessa pergunta, que, de onde ela era mesmo? É, de Minas Gerais. Muito inteligente, aliás, que ela saiba que Deus é perfeito e nunca se arrepende. Aliás, imagina só se Deus tivesse que se arrepender do que fez. Nem que ele quisesse, não podia. Porque ele criou tudo. Ele é o supremo criador. depois que criou, está criado. Inclusive, recomendo para quem nunca viu ainda, existe agora, mandei até, sugeri, colocasse no Observatório Federal um estudo científico maravilhoso, lindo, sobre o cosmos. Ali, quem for assistir a este estudo, vai compreender como é que funciona o ordenamento das leis naturais. é um estudo profundíssimo, que deve ser observado com boa vontade, o que levaria 15 anos criando o calo na tua nádega numa cadeira de escola. Tu podes aprender em algumas horas nesse estudo feito pelo, como é o nome dele mesmo? Carlos Sigan. Carlos Sigan, que Deus o abençoe para sempre, deixou um legado maravilhoso para a humanidade, um estudo profundíssimo. Quem puder ler, ver, assistir, traduzir para o português, ali pode compreender tudo, ali tem a metafísica, ali tem a física, ali tem as leis naturais, ali tem a explicação do cosmos, é um trabalho profundo que requer, e eu sugiro que leiam, assistam os 20, 30 minutos por dia para poder assistir e analisar, não só assistir como se fosse um filme de parapé, então tenho dito. Mas a resposta é essa, e qualquer dúvida volte, que eu, se ficou alguma dúvida, me questione, que eu não fujo, eu responderei. Ah, quero aproveitar o enserio para explicar que, dada algumas reclamações, que eu estava, como agora, dando uma explicação e alguém estava assistindo, atentamente, da maneira cutucada com algum peru externo, e daí não dava para continuar escutando, então pediram para mim, e eu resolvia explicar para os meus, aqui da minha assessoria, que o chefe estava chato, então daí, agora, as perguntas são enviadas, conforme ela já explicou, por e-mail, etc., para não haver perigo de você estar me ouvindo atentamente, daí alguém vem lá e te cutuca, e aí tu tem que prestar atenção porque a boa educação manda que tu responda, só que quando a pessoa pensa que a boa educação manda que tu responda, a pessoa se esquece que a boa educação manda também que quando alguém está prestando atenção em uma coisa não seja cutucada, ok? Sem essa de glu, 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 na hora que a pessoa está vendo uma coisa, não tem peru lá, glu, 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 os perus de balanço são os mais perigosos ainda, que eles vão de um lado para o outro, tendo toda a minha paz. Alex Berti, de Marília, assinou e pergunte a Ingrid se ele segue algum cuidado específico com a voz, normas de saúde vocal, já que a usa constantemente, e se já teve algum problema na voz? Bem, meu filhinho, sabe que se eu ficar gripar, que não estou livre de uma gripe, ainda bem que eu uso hemoterapia, mas aí é capaz de alterar a minha voz, sim, porque, né, mas isso é muito raro, né, e quanto a cuidados, eu sei que existem estudos, no fonoaudiologia, que estudam para cuidar a voz, para alterar, melhorar, mas em mim tudo é natural. Meu pai nunca permitiu que eu tomasse aula dessas coisas, com ninguém, e ele disse que eu devo me expor para a humanidade naturalmente como outra hora, como há dois mil anos. Então, eu compreendo e acho louvável que existem cientistas, pessoas que estudam como proceder para melhorar, ou equilibrar, ou controlar a voz. Mas no meu caso, não. Eu rogo sempre ao pai que me mantenha equilibradamente com a saúde para falar, já que essa é a minha missão. e desde criança sempre fui assim. E sempre fui um estrangeiro onde eu vivi. Isso era mais incrível que mesmo lá em Blumenau, onde eu me criando e tive minha adolescência, eu era um estrangeiro. E alguns diziam, ah, mas por que a voz do Iro é diferente? Não dá para inventar uma voz, sotaque. Minha natureza é uma promessa divina, são dois mil anos que eu disse há dois mil anos que quando eu voltasse seria reconhecido pela minha voz. E o que eu posso fazer? Tenho histórias assim, chocantes, que aconteceram comigo porque pensavam, inclusive, exigindo o documento que eu era um estrangeiro, mesmo aqui na pátria, na terra que Deus me deu como pátria. Então é isso. Mas espero que nunca, que Deus me permite que eu nunca precise fazer nenhum tipo de artificialidade na minha voz. O senhor toma água. Ah, sim. filhinhos, é bom lembrar, que eu vou lembrar aqui, tomar uma aguinha, cada pouco, um golezinho, um glú, 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 e daí vai embora, né? Se não, se não tomar água, daí sim, segue a garganta e daí já começa a dificultar a voz, né? É o dito, né? João Canário, de Lisboa. Ingrid, se uma pessoa cometer um crime e nós descobrirmos, qual deve ser a nossa atitude? Ficarmos calados ou ir fazer denúncia à polícia? Como pecar é quando fazemos mal a nós ou aos outros? Como é que você enquadra essa questão? Bom, esse Canário me fez tantas perguntas, não custa um dia ele dar uma voada, um voo até aqui, na Nova Jerusalém, em Brasília, me visitar, convidar a visitar. Mas então é o seguinte, tudo que tu fizer que faz mal para o teu, para o outro, é de pecar. Então, preste bem atenção. Se alguém cometeu um crime e o crime já é consumado, não dá para mudar, e tu és testemunha e o crime prejudicou muitas pessoas, daí a tua consciência que vai dizer o que fazer disto. Transfiro para ti a responsabilidade, porque cada caso é um caso. Às vezes a pessoa cometeu um crime que não é crime, um crime de autodefesa, ela foi invadida, digamos, na casa dela, ela se defendeu e tu visse, tu era vizinho dessa pessoa, aí tu vai denunciar, ela deixa as autoridades inspiradas pelo Artíssimo para tomar as providências. Agora, se tu sentir dentro de ti que deves ir lá, te exiguiar, acusar, enfim, aí é uma coisa de foro íntimo que eu não posso interferir por ser diferentes, cada caso é um caso, você vê, às vezes, uma pessoa, porque se tu também uma pessoa cometeu um crime, e essa pessoa vai continuar cometendo, daí tua consciência vai te dizer, puxa, você podia avisar para eles pararem ele, não por maldade, não porque tu queres ser um duro profissional, um delator profissional, e sim porque tu querias que parassem a delinquência, aí é uma questão de foro íntimo, então eu não posso, porque cada caso é um caso, entende? quer dizer, se tem, por exemplo, vou citar um exemplo, lá em Portugal, uns anos atrás, uma criança foi ratada, sumiu, e até hoje é que é um mistério, uma criança que veio da Inglaterra, então, se alguém viu que para Deus teve essa criança, podia nem que fosse anônimo, mas dizer onde foi, onde está o corpo dela, para que as pessoas sossegassem, para que não houvesse acusações, porque também se você assistir alguém cometer um crime, e você vê um inocente sendo acusado, ou calumniado, aí a tua consciência não vai permitir que tu fique calado, por isso eu disse, cada caso é um caso, eu não posso, neste caso, dizer, denuncie, ou fique calado, porque aí, o Senhor, meu Pai, há de te inspirar, e no tribunal da tua consciência, Ele há de te despertar o juiz que mora lá dentro, para que Ele faça justiça na Terra, tendo toda a minha paz. Lia, de São Paulo, e sendo o Espírito de Adão e Eva presentes em seu corpo, quem permanece mais tempo, Adão ou Eva, ou eles podem ocupar o corpo ao mesmo tempo? Tem que perguntar, quem é Eva aí? É a Lia, de São Paulo. A de São Paulo. São Espíritos, santo de Adão e Eva, pergunta interessante, bom, é o seguinte, no princípio da criação, não importa o nome de Adão, o Adão Gamon, o que, bom, no início da criação, todos sabem, aqueles que estudaram a metafísica, estudaram as leis naturais e tomaram consciência, que no princípio, Adão era sozinho, andrólogo. Depois houve uma separação, é uma história comprida, envolvendo biologia, conhecimento metafísico, então Adão e Eva num corpo só, Espíritos, cerebrais, animais. Aí depois, essa pergunta é muito importante, depois com o tempo, passaram mil anos, quando vim, então aí, era bom que lesse lá na internet, onde eu fiz a circular, Deus é perfeito, eu mandei expor. Lá podem ver detalhadamente a resposta dessa pergunta, porque agora eu vou ser meio diretão, porque a pergunta é, mas está lá na internet, para quem quiser ver, intitular, Deus é perfeito, não é isso? Sim. Pode deixar lá, onde eu explico tudo isso aí. Em resumo, nunca, nunca, o Espírito, porque tem até na Bíblia também escrito assim, eu aproveito essa pergunta para explicar porque está na Bíblia escrito sete Espíritos de Deus. Tem lá na Bíblia um lugar, um Apocalipse, parece, que fala sete Espíritos de Deus. Tem? Aproveitem-se para responder sobre isso. Aí quem vê, pensa assim, mas peraí, Deus não é um só? Como é possível sete Espíritos de Deus? Por acaso, Deus não é um? Sete Espíritos de Deus? São sete Espíritos que se acervam mais de Deus. Deus é um só, o Supremo Criador, único, entende? Mas tem sete Espíritos que conseguiram se acercar mais, ou seja, observar mais a lei de Deus, obedecer mais a lei de Deus, que são os mais evoluídos, mas Deus é um só. E o restante, respondendo a essa pergunta dela, vai lá, mostra na internet, onde está escrito que Deus é perfeito, onde eu expliquei que Noé, a mulher de Noé, Sara e Abraão, etc., sempre a Évora enganando e o Adão também. Se for para explicar tudo isso agora... Mas qual dos dois fica mais tempo? Isso é imprevisível, dependendo das circunstâncias, a resposta, dependendo das circunstâncias. Por exemplo, se a necessidade do conhecimento feminino, da orientação, nesse assunto, essa é a resposta que eu dou por experiência. Então, é claro que o lado feminino que transporta, reporta a experiência e se for carecendo de uma instrução masculina, então, essa é a pergunta muito capriciosa, mas a resposta estará. O restante está lá no intitulado Deus é perfeito que está disponível na neta. Tenham todos na minha parte. Pessoal, vamos para o breve intervalo e já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é do Fênix 34, de Brasília. Bom dia, Inri. Em Mateus capítulo 8, versículo 1 e 2, diz que, Isso é verdade ou foi fantasia colocada pelos homens que escreveram a Bíblia? Essa resposta aí, essa pergunta aí, eu vou conectar, anexar ela a outra passagem da Bíblia onde tinha sete leprosos que vieram a passar por uma benção. Então, eu respondo a essa pergunta usando os outros leprosos também para, de uma vez por todas, fazer o arremato. Então, é um sete. E eu disse, ninguém é obrigado a crer que, onde estão os outros quando um veio agradecer? Por quê? Onde estão os outros? Porque, na verdade, aquele único que veio agradecer, porque ele percebeu que foi curado, porque a cura não foi assim cinematográfica como gostariam os que amam a fantasia. E sim que aquele um sentiu dentro dele que a cura ocorreu. Mas a lepra continuou aparentando, levou muito tempo até que ela se extinguisse. Que o laboratório interno dele começou a funcionar para eliminar a causa. Os outros não vieram agradecer porque os outros não perceberam, não sentiram, foram menos sensíveis do que aquele um. E assim também, respondendo a essa pergunta, o indivíduo foi curado, mas não que apareceu cinematograficamente como às vezes alguém até pode produzir na dramaturgia. A lepra sumindo. Não. As leis naturais seguem seu curso. o próprio a cura do indivíduo foi que ele reatualizou o laboratório interno, reativou o laboratório interno, ocasionando com a benção de Deus, que eu pedi ao pai, não é que não sou eu, abençoou isso. E o pai. E ele então salou. Mas nunca, em nenhuma circunstância, a única cura cinematográfica que ocorria era quando era o paralítico, que daí então o paralítico andava. Mas ainda assim, também, quanto aos paralíticos que andaram, era porque eles estavam acreditando que iam ficar para o resto da vida paralítica. então o choque da palavra pesada que meu pai mandaram pronunciar, eles andaram, como aconteceu aqui no Brasil, também, quando nas televisões me tentavam pressionar, como eu tenho até registros disso aí, e que daí depois o paralítico andava quando eu dizia, levanta, anda. muitas vezes ele levantava de susto e andava com o poder de Deus, é isso. Ah, quem não sabe, pera um pouquinho, eu estou falando uma coisa que pode dizer, ah, isso não pode ser, então pode olhar na internet, inclusive o país onde Deus fez mais sinais desses, de paralíticos, foi na França, pode olhar lá na internet, deve ter disponível jornais da França, onde está até com tradução, que as pessoas podem ver lá, quando vê a tradução, solicitem, ou traduzam, onde está lá, que um jornalista, até um ateu, que até disse que eu não era Cristo, e sim um parapsicólogo, fazia os paraíso para andar, enfim, pode ir lá, na frente da Mésion de la Culture, em Amiens, na França, tem mais, onde aconteceu mais sinais. Só estou falando, veis que eu não preciso mostrar, eu preciso fazer como se fosse os profetas, contem a bênção, não, eu só estou falando isso por causa das perguntas que não me fizeram, eu estou respondendo, e para aqueles que querem, mas eu nunca curei ninguém, sempre, sempre sou pai, a Doi Milano também, eu disse, me disseram, mestre, bom mestre, eu disse, eu não sou bom, meu pai é bom, ele é que faz as obras, então, nem a Doi Milano, nem agora, eu nunca curei ninguém, sim, sou pai, ele pode, tanto curar, como pode ensinar, pode ministrar, conhecimentos, metafísicos, para qualquer pessoa começar uma nova vida, tenho todas a minha parte. Andréia, de Brasília, Ingrid, de que forma encarar a realidade cruel que leva muitos a um estado de depressão, sem recorrer a drogas, ou antidepressivos? Em dias atuais, tem muita gente, mas muita gente que vive do par, tem muitos que vivem como zumbi, carecendo de sempre ter alguma droga para mitigar o sofrimento, a depressão, consequência da pressão social, econômica, do terror, da violência, antidepressivo. Então, só tem um único remédio que eu posso recomendar, para que os cientistas, os psiquiatras, os psicólogos, os médicos, principalmente, podem recomendar os medicamentos que lhes conserve. Agora, já que a pergunta veio para mim, o único remédio que eu conheço que é eficaz e até infalível para curar a depressão, é a oração com firmeza, com os olhos voltados para o infinito, oração feita no quarto, com a porta fechada, como já ensinei há dois milagros, Mateus 6, versículo 6. O novo Pai Nosso, tu ora no Pai Nosso, que está disponível ainda, né? Pede ao Pai, até vou fazer mais uma vez aqui, para que vejam como é importante, o Pai, eterno, inefável, Deus infalível, criador do universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, graças te dou pelo manchar que embalarete, aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, o Pai, daí o Pai ouve, vê o que se passa e te abençoa, vamos dizer, ah, mas o Ilha está orando em público, ele está orando em quarto, para o Pai no Fechado, sim, estou orando porque eu estou explicando como é, em que pés, que eu invoquei sim o Senhor, eu nunca invoco a sua presença, cada vez que eu ensino alguém a rezar no Pai Nosso, eu invoco o Senhor sim, porque nunca é demais a gente ter a simbiose com Ele. Agora, também quero ensinar que quem muito reza não tem tempo para se conectar com Deus, sem paradoxo. Invoca o Senhor de manhã, no meio dia se possível, e de noite para dormir, mas ficar de guilhante e rosário o dia inteiro, não tem tempo para conectar com Deus, porque Deus não está de plantão, não está à disposição para ficar invocando, tu invoca Ele na hora que tu precisas, ou então no dia a dia, de manhã, de meio dia e noite, três vezes ao dia é o ideal para quem quer ficar num terço em sintonia, ou então num caso de uma emergência, quando você presencia uma coisa negativa, ou ouve, ou recebe um telefone negativo, ou tem um contato negativo com quem quer que seja, aí você nem que você se traga lá no banheiro, e vai lá, se está no seu serviço, vai lá e invoca o Pai para renovar as energias no teu ser, no teu corpo, para o teu cérebro sentir esse contato, essa reconexão com o Altíssimo, mas não adianta, nem adianta invocar o Senhor repetindo a palavra como um papagaio, você tem que invocar Ele olhando para cima, não com os olhos fechados como ensinaram os lobos com pele de ovelha, abre os olhos, que os olhos são a janela do Espírito e invoca Ele com os olhos abertos em direção ao infinito e vem o retorno, na hora de dizer e ilumina, põe amor sim e te ilumina, tem toda a minha paz. Ismael da Cunha Lopes de Brasília, sou cientista, físico e engenheiro, e com isso sou muito cético com algumas coisas, mas não com outras por ter visto muita coisa na vida. Pergunta, por que a tristeza é permitida pelo Pai? Ele permite que as pessoas tenham um vazio tão grande que às vezes leva ao suicídio? Por que isso? Bem, eu até já por acaso, entre aspas, há pouco falei sobre isso, mas não gosto de falar de novo que é uma coisa que está acontecendo muito na Terra, depressão, tristeza, é permitido pelo Pai porque o Pai não interfere na vida de ninguém se não quando solicitado. Entende? Quando tu estás triste, se tu queres, sobrepuxar a tristeza, daí tu faz isso que eu acabei de fazer agora, porque ele não vai interferir, ele permite, porque Deus permite? Ele permite a tristeza, sim, como ele permite que tu tem as viz, permite que tu come porcaria, permite tudo, agora, porque tu tens a liberdade aparente de fazer o que quiseres da tua vida, só que quando precisas de socorro, aí tu invoca ele, aí tu podes substituir a tristeza pela alegria do coloque com ele, do estabelecimento da simbiose com ele, com ele, com ninguém mais, não invoca nenhuma estátua sã, invoca ele, não dependa de ninguém, eu há dois mil anos já ensinei, eu não disse para rezar para pastor, para ninguém, ele disse assim, tu quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em oculto, ele vê o que se passa e te abençoa, eu disse, Mateus 6, eu não mandei tu rezar para ninguém, nem para estrada, nem para um aparelho onde tem um ponto marcado, eu sei, eu aceito aqui no Brasil, que vem do Japão, que até um ponto marcado lá, entende? Então, eu mando a pessoa fazer reverência para aquele ponto, não sei se não, pedra de lá, não quero, aqui é como, que pessoa, eu olhei, mas uma coisa lustrosa, a idade fica lá, eu mando reverência para aquela coisa, entende? Não, 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 só, diretamente com o Pai, somente com o Pai que deve ser comunicado, pedir somente a ele, só ele pode te ajudar, ninguém pode resolver teus problemas espirituais, ninguém pode te dar poder espiritual, ninguém, somente ele, somente ele, lembrai-vos disto, portanto, tudo mentira, imagine que vergonha, um homem decidindo que o outro homem defunto é santo, que vergonha, já pensou? Um homem vai decidir que o outro homem, o defunto lá, agora é santo, quer dizer, esse homem vai decidir agora, enquanto que o outro não é santo, então não pode, vocês têm que pensar só no Senhor, invocar só o Senhor, em nenhum momento, invocar quem quer que seja, invocar o Senhor, se quiseres ter as energias, o contato com o infinito, tenha lido. Ivan Pereira Silva, de Nietzsche, Rio de Janeiro, Senhor Henrique Cristo, a guerra começou, e o ser humano não tem sentimentos, usa todos os tipos de armas para atingir ao próximo, eles não têm mais amor no coração, não usam o dia a dia para ajudar o próximo, só querem saber de prejudicar o próximo. O que devemos fazer para que isso acabe? O livre-arbítrio não está sendo respeitado, para eles, a GLBT, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, é uma praga, uma doença, o que devemos fazer para que isso acabe? Obrigado pela compreensão. Que pergunta compreenda, meu filho, isso aí não é uma pergunta, isso é uma litaneia, uma dissertação, é simples, meus filhos, simples, simples, o teu direito termina onde começa do outro, a sociedade está totalmente emborcada, não é só o Brasil não, está tudo emborcado, os valores estão todos invertidos, sobra pouquíssima coisa, aproveitável, então, aí de novo, volto, a outra coisa que eu quero deixar claro quanto a esse assunto dilégica, homossexualismo, relação homoafetiva, tudo isso aí faz parte, está previsto para os dias que estão vivendo, então, eu estou aqui cuidando de espírito, sou regente de almas, então, eu estou vendo tudo isso aí, que está previsto, há milênios está previsto isso, sempre houve isso, só que agora a coisa está criando corpo, estão saindo do armário, como diz, então, está tudo nos conformes, tudo depende agora, prestar bem atenção, de cada um querer se situar dentro da sua individualidade, depois de invocar o pai, viver a sua vida, sem se preocupar, sem querer ditar a conduta dos outros, se for me perguntar o que eu penso do homossexualismo, do heterossexualismo, eu só tenho a dizer uma coisa, já disse, repito e digo de novo, desde 1979 já não vivo como homem no mundo, Deus me deu poder sobre a carne, então, eu não tenho inquietude sexual, mas os seres humanos que estão vivendo aqui na Terra, e um saindo do armário, outro saindo escondido no armário, cada um vivendo sua vida, sexual, transexual, etc. A única coisa que eu teria a dizer sobre isso, que eu não fica bem ser como é, que as pessoas não têm porquê quererem impor aos outros os seus costumes, que essa é uma questão de intimidade, de foro íntimo, eu considero absurdo, seja heterossexual, seja homossexual, querer ficar impondo aos outros sua opção sexual, e isto diante do Senhor está errado, isso está errado diante de qualquer ser racional, que raciocina dentro da racionalidade, porque para isso a relação é, o que quer dizer íntimo? O que quer dizer a palavra íntimo? por acaso, homossexualismo não é uma relação íntima, prática de sexo heterossexual não é uma relação íntima, então sendo íntima tem que ser na intimidade, não tem porquê ficar fazendo, tocando trombeta, essa é a parte que eu não concordo, compreendo, vejo, assisto, mas não concordo, eu não concordo, nem que os heterossexuais, para mim, não tem nem sequer festa de casamento, banheirado, essas coisas tudo, porque as pessoas que se amam realmente, elas não precisam tocar trombeta, não precisam de testemunhas, quando elas se amam realmente, elas comungam de coração para coração, e as pessoas que se amam realmente, jamais se separam nem na morte, nem a morte separa os que se amam, é, é sério, nem a morte, então eu queria deixar isso bem claro para todos que me ouvem, que o erro gravíssimo, mas que está previsto também, que está se cometendo na sociedade contemporânea, mas está previsto, não estou censurando nem quando eu estou apenas dizendo que é um erro gravíssimo, é as pessoas quererem sair do armário, tudo bem, mas não precisa tocar trombeta, abre a porta do armário suavemente, sai sem barulho, para que fazer barulho de sair do armário, ainda vem um cineiro, diz assim, estou saindo do armário, não precisa, sai normalmente, tranquilamente, não sai, bota o focinho para fora, estou aqui, faz tempo que eu venho, mandei, citar um exemplo aí do, com o Nicky, que falou tanta bobagem de mim, para ele sair do armário, está escondido até hoje, nunca, nunca vem dizer por que que falou tanta bobagem, eu saí do armário, também, eu entro com o Nicky, eu acho que ele não consegue mais sempre, está meio de idade, mas ele podia também sair do armário, e diz assim, eu me enganei, me equivoquei, inclusive, sobre o teu nome, ele não sai, ele está com medo de sair, mas fica lá no armário mesmo, faz anos que eu mandei ele sair do armário, então é isso, até na internet, uma solicitação, uma exultação para ele sair do armário, o canal 1 é canal 1, quero deixar claro, que isso é uma bobagem muito grande, essas brigas, essas encrencas que estão fazendo a terra, por causa de sexo, de carne, na hora da partida, na hora de sair daqui da terra, ninguém leva a carne, quando tu for partida aqui, teu corpo, ele vai de qualquer jeito para a mãe terra, mesmo que seja cremado, ele volta para a mãe terra, mais rapidinho ainda, daí vira pó, entende? Então, quer dizer, meu Deus, para que toda essa onda, toda essa, sabe, essas encrencas, essas brigas, essas, para quê? Também não concordo que fiquem fazendo, não concordo, mas vejo, vejo que mais parte, essas passeatas sobre religião, se os cidadãos vão à rua, reivindicar os direitos deles, perante as autoridades constituídas, eu acho justo, é um protesto, ver que tem uma coisa errada, eles têm que reagir, é claro, e tem que se acordar e ver que está errado, e mostrar que, que eles são vivos, que não são marionetes, que não são parafusos, que não são, agora, fora a reivindicação dos direitos sagrados, constitucionais, do cidadão, e reclamar, fazer passeada, mostrar que, tem essa ou aquela opção sexual, eu posso, na minha ótica, uma perda de tempo, porque o que tem que ser, aí outra coisa, não cai uma, uma gota de orvalho na terra, que não esteja, fazendo parte do contexto, o contexto, o contexto universal, que o Criador Supremo, Onisciente, Onipotente, Onipresente, não saiba, tudo que está acontecendo aqui na terra, ele está vendo, porque ele é onipresente, tem em toda a minha parte. Rodrigo Roger, de Saldanha, Maringá, Ingrid, eu e meu amigo, João Polinário, estamos nos perguntando, qual o maior desafio, para os jovens do futuro, principalmente relacionado, a profissão, o que devemos esperar do mundo, e o que o mundo espera dos jovens? É, isso aí é uma pergunta bem, que requer muita reflexão, tudo o que ele perguntou aí, está ligado a todas as coisas, que eu falei até agora, por exemplo, os jovens, que descem a ladeira do vício, dos vícios, e tudo o que é demais, é veneno, inclusive a net, deve-se tirar um tempo, dar uma saídinha da frente do computador, respirar um ar diferente, jovens de hoje, se não pensais um pouco, na saúde, amanhã, não podereis, cumprir a contente, a vossa trajetória, então, tirem um tempo, eu sei que tem pessoas, que como profissão, como labor, são obrigados a ficar o dia inteiro, para ir no computador, mas aqueles que podem, terem um tempo, para respirar longe da máquina, então, porque ele me pergunta, que será, é uma incógnita, eu ouço, eu ouço falar, de uma geração de idiotas, que está sendo fabricada, que ficam o dia inteiro, efetivamente, na primeira máquina, hoje, antigamente, quando uma família, dava um castigo, para um filho, um adolescente, mal comportado, ah, você fez isso errado, vou ter trancado dentro do quarto, tantas horas, hoje em dia, é isso que ele quer, ser trancado lá no quarto, e fica lá, tê, 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 então, quer dizer, as disciplinas, têm que ser alteradas, as famílias, têm que rever seus conceitos, a educação, a psicologia, devem repensar, se não quiser, testemunhar uma geração, efetivamente, uma geração de idiotas, tem que repensar, os chefes de família, tem que começar a reconversar, com os filhos, no restaurante, hoje mesmo, escutei, numa emissora de rádio, escutei numa emissora de rádio, mas não vou dizer o nome, mas também não vou fazer propaganda, daí, estava no restaurante, a mãe e o filhinho, filhinho de 10 anos, sentado no restaurante, e, telefone celular, mamãe falando no celular, e o filhinho ali, falando, e ela falando no celular, mamãe, mamãe, quando é que a mamãe vai parar, de falar no celular desse garoto, eu estou aqui, o senhor está no celular, a mulher ficou ali, uma meia hora, o filhinho ali, ao léu, quer dizer, esse garoto, segundo eu vi, na emissora, eu escutei, porra, na casa, que ele, parecia que não era, se não, ele estaria também, dedilhando alguma coisa ali, né, eu não entendi, se ele não tinha, talvez ele não tinha, pode ser isso, com 10 anos de idade, né, mas ele reclamou, protestou com a mãe dele, e foi uma, uma repórter, uma jornalista, que estava comentando sobre esse assunto, que aliás, eu também estou falando muito sobre isso, que ela comentou esse episódio, do menino de 10 anos, que gritou com a mãe, em pleno retórico, então meditem um pouco, meus filhos, a internet é uma coisa maravilhosa, uma inspiração divina, mas a água também é divina, e se tomar demais, morre, é, tem pessoas que já foram usadas até para, a água foi um monte de pessoas, então a água também é divina, a internet é divina, tem a inspiração do pai, é, o mar é divino, mas se alguém não souber surfar, pode afogar-se, e assim por diante tudo, a comida vem do pai, mas quem come excessivamente, também pode morrer, tudo que é demais é veneno, lembrai-vos disto, a palavra chave é equilíbrio, buscai o equilíbrio, e controlai vossas mentes, para não se ocupirdes, há avalanche de informações, avalanche de influências externas, volta ao ponto inicial, peça ao pai inspiração, para que ele vos conduza, e dirija serenamente, na vida, aqui na terra, eu vou fazer o seguinte, eu quero ver, prometei para todos, aqui estão me ouvindo, que todas as perguntas serão respondidas, todas, basta que envie, e eu respondo, então, de hoje, que sobra, para que o pai, trabalhe ou contra, eu vou pedir ao pai a bênção, vou responder no próximo programa, mas eu sinto dentro de mim, que dentro de mim eu sinto, que foi bom, foi ótima essa alteração, que não é por acaso, que Deus está sempre controlando tudo, que alguém começou a reclamar, de que não podia assistir, uma resposta, acontenta, porque alguém interferia, então, essa história de cheque, é bom para a conversa assim, mas para um problema sério, onde alguém quer se instruir, esse método agora, vai ficar mais eficaz, que a pessoa pergunte, ela pode escutar, a resposta, e fazer sua própria avaliação, seu próprio juiz, sem ser, interceptada, por ninguém, então, quero lembrar mais uma vez, a todos que me ouvem, que na luz do meu Pai, Senhor de Deus, que em mim, eu continuo amando, todas as criaturas, que se movem sobre a terra, sem exceção, obviamente, coerente com a eterna, e divina lei da igualdade, que consiste, tão somente, em distribuir-se desigualmente, a desiguais, na medida em que se desigualam, os benemétricos, e os que estão chegando agora, os chegantes, todos aqueles que precisam de uma bênção, essa é a hora boa, para participar, de colocar a mão assim, e com os olhos abertos, receber a bênção do Senhor. Oh Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto em qual teus olhos temíveis, Tu não descobre, tudo bem, abençoe Teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque Tua, e Tua glória, para Tua sempre, oh Pai, que a paz seja com todos, durante a semana, podem mandar, via face, e-mail, que no sábado, serão todos, trazidos aqui na minha presença, e ela me faz a pergunta, e eu respondo para todos, está bom, até sábado, na graça do Senhor. Uma excelente semana a todos, e até sábado que vem. E até sábado que vem.